Homem-Aranha Lotus Fan Movie é o resultado de uma campanha de crowdfunding Organizada por Calvin J. Cope Diretor e roteirista de Spider-Man Lotus Duas horas de duração Muito Eu pensei que era um curta O longa possui no momento mais de 2,7 milhões de visualizações No filme acompanhamos Peter Parker Que sofreu uma perda da namorada Com a perda da namorada Gwen Stacy Cuja vida dela não conseguiu salvar De um ataque do vilão do Andy Verde Enquanto relembro os momentos que teve com Gwen Peter descobre que é um pequeno fã Do Homem-Aranha que anseia por um encontro Trata-se de Tim Harrison Um garoto com uma doença terminal Peter então se dedica a oferecer o conforto Ao Tim em seus últimos momentos de vida Este primeiro trabalho Do diretor e roteirista Se inspirou em duas HQs Na HQ o garoto que colecionava Homem-Aranha De 83 Tales of Spider-Man de 1999 a 2000 E tem umas referências também Ao Homem-Aranha do Tobey Maguire Em alguns momentos aí É... Como eu até comentei com o Matheus aqui É um... A ideia era um curto Eu acho que ele arrecadou demais Teve que fazer um longa E ele mistura duas histórias Muito importantes Só que eu acho que elas ficam Meio desconectas em certos momentos ali E é um filme sobre o Peter Parker Não sobre o Homem-Aranha Né, Matheus? Não, então É bem... Acho que o ponto principal Que é a parte que ela tem legal Do filme É o relacionamento dele com a Gwen Stacy E... É uma diferença bem foda De todos os... A Mary Jane E todos os interesses românticos Que a Gwen Stacy Ela sempre se apaixona Pelo Peter Parker E não pelo Homem-Aranha O bagulho da Mary Jane Que ela foi muito... Tomou muito hate Até quando... Quando veio com um par romântico Assim, definitivo Era que a Mary Jane Gostava muito do Homem-Aranha E ela tinha aquele... O tesão pelo super-herói, né? E a Gwen Stacy não Tipo, ela só conhecia o Homem-Aranha O Peter Parker, né? E aí você vê O relacionamento deles é legal Você vê a faceta do Peter Parker Todo fudido, né? A gente tem isso no filme Tobey Maguire Não tem muito mais agora No Tom Holland, né? Mas... É... Como o core do filme Isso é uma discussão legal Uma faceta legal Do Peter Parker, né? Mas... Além... Que eu nem disse Pra mim, na verdade E aí, Gabi? Qual que foi As nossas palhações? Eu gostava muito Dessa saga Do menino Que o Peter Parker Depois, no final Se revelava pra eles Falava do Peter Parker E ele... Pô, eu sabia o tempo todo Que era o Peter Parker E tal Eu assistia no desenho Achava o máximo Eu não li o quadrinho Dessa saga Eu assistia no desenho Clássico Passava na mão É... Eu achava o máximo Essa saga E eu acho Que ela merecia Uma reverberação No filme E tal E eu fiquei contente De trazerem isso Como um fanfilme É... É lógico que O fanfilme não é bom, né? Tipo... Pelo que arrecadou Eu não sei quanto arrecadou Mas é óbvio que Vai envelhecer mal, né? Afinal, porra É um Playstation 2 O cara fez um Playstation 2 Ali Homem-Aranha, né? Mas... Pô... Eu acho a tentativa Muito válida E... Acho mais... Acho que tem que agradecer A Sony, né? Por não derrubar O Homem-Aranha Por não derrubar O amigo do cara, é... É... Porra... É muito... É muito legal Que a Sony deixou isso acontecer E deixou rolar No YouTube Com mais de 2 milhões de views, né? Pô, legal Da parte da Sony Deixar o projeto do menino rolar E... E ele tem algumas coisas boas Tipo... Essa do menino É sensacional, cara Mas... Onde ele peca É onde todos os outros filmes Até os do Tobey Maguire peca Vão envelhecer Vão envelhecer É um... É um CGI Que não convence Absolutamente ninguém, né? Falando nesse ponto Que o Gabi pega, cara Tem um bagulho que eu acho Eu tava comentando assim Incrivelmente aí Falando pro Matheus Logo que eu assisti Eu amo o... Esse episódio Do desenho dos anos 90 Do menino E aí o Gabi tem razão Quando você lê a HQ É... Eu acho que pra nossa geração Esse episódio Matou muita gente É emocionante E aí tem umas diferenças Assim que você sente muito Porque a animação É muito melhor Do que a HQ Nesse ponto Porque na HQ É... Você tem esse relacionamento Ali Eles quase praticamente Transferiram cada fala Da HQ Pra... Pra... Pro... Pro filme Só que isso A gente sabe Quem... Quem... Conhece um pouco Sabe que nem sempre O que tá no HQ Funciona Audiovisual Então até por isso Que tem roteiristas Que adaptam e tal E mudam algumas coisas E nesse ponto A animação é muito melhor Mas é muito melhor Porque assim A gente tem primeiro É... O Homem-Aranha Tá numa crise existencial ali Mas não é pela perda Perda da... Da Gwen Stacy É porque a Mary Jane sumiu E ele tá tentando achar E tá... O Beyonder leva ele Até esse menino Pra falar, ó Por isso que você é o líder Dos Homem-Aranha Tá naquela saga, lembra? Tem todos os Homens-Aranha E ele é o líder E ele não entende por que Que ele é o líder Já que ele é o Homem-Aranha Mais comunzinho E aí ele leva ele Pra conhecer esse garoto Só que daí tem Tem uma parte Que é muito tocante Nessa parte Que quando ele Ele sai do apartamento E ele se revela Ao Peter Parker Aí o cara fala Obrigado, não sei o que lá Ele encontra com o Stan Lee E aí ele tem uma conversa ali De um minutinho Com o Stan Lee Que é... O Stan Lee praticamente Diz pra ele Por que que ele é o Homem-Aranha Tá ligado? Por que qualquer um Pode ser o Homem-Aranha Tem aquela cena Que ele olha pra trás E vê o... O menininho O desenho do menino Vestido de Homem-Aranha Então assim É... Certas coisas Não funcionam No audiovisual E aqui Por mais que seja fiel E eu entendo Que ele quis fazer Um bagulho fiel Eu acho que Não sei se funciona E fora que Tá fora de contexto Com a morte da Gwen Stacy Ele tá vivendo A morte da Gwen Stacy Aí do nada ele aparece Por que? Quem chamou ele? Tipo, sabe? É... Tem umas coisas Que não funcionam Você vê que é muita coisa Junta que não passa Exatamente Tipo assim Eles quiseram fazer um... Um luto ali Que até tem no filme Do Homem-Aranha Em alguns minutinhos Eles tentam passar Essa... Alguns minutinhos É foda É... Não sim Porque a Gwen Stacy morre E praticamente tem uns Cinco minutos de filme Que é ele no luto Ele vai... Deprimido E não sei o que E aí ele tendo que Seguir como é o Homem-Aranha Talvez fosse uma solução boa Ele encontrar um garoto Em Terminal E ter conversado com ele No filme Sabe? Se ele soubesse encaixar isso Mas eles não fizeram Porque a vibe do quadrinho Mesmo é essa, né? Porque ele... Ele sai, tipo De várias batalhas Com vilões Vence todos E aí, tipo, chega E ele não consegue Vencer o câncer do moleque, né? Tipo, a metáfora é essa, né? Ele não... Tem batalhas que você vai perder E é isso Você tem que seguir em frente Cabeça erguida E a ideia é essa, né? Tanto é que Se tivesse no filme Provavelmente seria Seria uma Uma boa homenagem É muito maior Do que ter o Electro No final, né? É aleatório, tá ligado? No filme do Andrew Garfield, cara É o Rino até Aparece o Rino no final ali Nossa, é o Rino ainda, porra Nossa, que droga É... O Pô de Amato É o Rino, caralho O Pô de Amato É o Rino, cara Tem uma mensagem aqui do Lô Me julguem, meninos Mas amei o filme O visual do Duende Verde E a voz dele Tá mil vezes melhor Que muitos filmes Ah, nossa, sim, sim Isso é um highlight Pra mim, porra Porque eu tenho certeza Que tirou daquele draft Do Sam Raimi Original, né? Do Homem-Aranha Do Duende Verde Que tinha aquela cara De monstro mesmo E isso é incrível Eu acho muito engraçado A Sony alegar Que cortou Não deixou o Sam Raimi Usar essa máscara Porque ia ficar Muito assustadora É a cara do Duende Verde É a cara do Duende Verde É, e aí depois Anos depois O No Way Home Usar a cara mesmo Do Duende Verde Que é tão assustadora A conta da máquina Então, porra Era só usar a cara Do Duende Verde E já era Fica a cara dele De verde Foda-se Também, também Gente, tem uma coisinha Só pra gente encerrar Que eu acho que a gente Tem que tocar A gente sabe Que todo mundo Que teve uma polêmica Ao redor desse filme Até que adiou Esse filme pra caramba Que foi Tweets racistas Do protagonista Eu Eu até Pesquisei, né, Matheus Pra Tentaram cancelar o filme Várias vezes Por causa disso e tal O cara Realmente Ele usou a palavra Nigger Vocês sabem Que lá nos EUA É uma coisa Muito pesada Só que aí eu fui olhar É O moleque tinha 13 anos Quando ele Tuitou isso Não que seja menos Mas assim Ele é um caipira Do Texas lá É Foi criado com uma criação Extremamente racista Ele mesmo admite isso É Quando pediu desculpa E tal E aí o filme Ele já tinha mais de 18 Então É Tem aquele negócio também, né Eu acho que primeiro A gente tem que separar É Produto De De pessoa E a partir do momento Como o James Gunn Também já passou por isso É Passaram-se 20 anos E o cara fez uma A gente não pode condenar Ele pra sempre também, né Não, porra Ninguém é a mesma pessoa Depois de 5 anos Saca Imagina 2 anos É É, pô Então Mano Releva Releva Talvez o cara Tenha uma outra opinião hoje Talvez ele já veio Pedir desculpas Porque ele Era Ou porque ele falou Entendeu Então Não tem sentido Você julgar ele Nesse ponto De coisas que ele falou Há 10 anos atrás Ninguém era 10 anos atrás E o tá no Twitter Tá no Twitter O Twitter cancela Todo mundo toda semana Então Sabe É Não O final do Twitter O final do Twitter Tá demais Tá Tá ruim o Twitter Eu tô Cogitando Tô cogitando real Isso aí De todo mundo Tô cogitando real Tô cogitando real